Música 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 Vamos saber Vamos saber Representando Que nós somos contra A população Nós somos contra a questão Estamos aqui Com uma caminhada pacífica Aonde a gente deve ser A coordenadora do abogado, que nós não aceitamos o aumento de passagem, que nós não aceitamos também a humanização da confesa, que nós não aceitamos também o resto dos treinadores. Eu quero que venha ao maior do mar! O aumento! O povo está teto! Abaixo o aumento! Pra entrar em palma, essa política precisa de reforma!